Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer essa abobrinha recheada com carne moída e com em cheese. Então vamos lá? Então primeiro eu coloco as abobrinhas para cozinhar. Eu vou deixá-las aí na água uns 10 minutos. Enquanto a abobrinha está cozinhando, eu vou fazer a carne moída. Então eu já coloquei azeite na panela, vou pôr uma cebola grande picada, 3 dentes de alho, coloquei um pouquinho de sal aqui e agora eu já vou colocar a carne moída. Agora eu vou misturar bem aqui a carne, até ela começar a pegar uma cor. Olha pessoal, eu já desliguei a abobrinha, tá? Eu espetei com o gato e ela já está bem molinha. Deu uns 10 minutinhos ela aí na panela. E agora eu vou colocar o tomate aqui na carne. Uma cenoura picada. E vou acertar o sal. Vou colocar umas 3 boas pitadas de sal. E vou misturar bem. Coloquei um pouquinho de pimenta do reino. Vou colocar um pouquinho de cúrcuma. Vou tentar a panela. E vou deixar cozinhando aqui. Olha pessoal, depois de 20 minutos a carne já está ótima. Já desliguei o fogo. E coloquei uma salsinha aqui. Agora eu vou misturar e já está prontinha. Já coloquei as abobrinhas aqui numa travessa forrada com papel manteiga. E agora eu vou preencher as abobrinhas com a carne moída. Já coloquei a carne aqui dentro das abobrinhas. E agora eu vou colocar cream cheese. Coloquei cream cheese, orégano. E agora eu vou levar no forno pré-aquecido a 200 graus por alguns minutinhos. Pessoal, já tirei do forno. Ficou 15 minutos dentro do forno e já está ótima. Então, se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.